Ainda tentando se recuperar do impacto da virose que atingiu oito jogadores, o River se prepara para enfrentar o Santa Cruz de Natal no próximo sábado pela Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Galo quer ampliar a sequência de 15 jogos sem derrota. Alguns passos e quanto aquecimento. A virose que atinge oito integrantes do elenco já bastava para dizer que a lua não está boa para o River. Mas veio sol para testar toda a resistência do time. Em condições ainda piores, pelo menos quatro atletas com virose jogaram contra o Floresta do Ceará no último sábado em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. Entre eles, o atacante Otacílio e o volante João Paulo. O esforço foi compensado com o empate de 0 a 0. Quando acabou o jogo, eu já estava meio doente e acabei piorando. Aí passei, acho que uns três dias sem treinar, doente. Aí fui para o sacrifício lá, acho. Foi um pouco conturbante, né? Porque a gente saberia da dificuldade que a gente iria ter sobre o Floresta, um time muito bom. Então a gente, graças a Deus, como eu falei aqui, a gente conseguiu sair com esse um ponto fora de casa, né? Eles não se recuperaram totalmente, mas também não pisam na bola. É focar agora contra o Santa Cruz. Como eu falei, frisei, né? A gente sabe da dificuldade que a gente vai ter. Mas é ter tranquilidade, pés no chão, humildade para a gente tentar conseguir o resultado positivo aqui. Nosso método de trabalho, ele requer algumas situações onde o Massim gosta de atuar. Então tem determinados momentos do treinamento que a gente poupa esses atletas porque a intensidade é muito alta. Então para a gente não desgastá-los e chegar no dia do jogo, eles estarem cansados. O tricolor piauiense estreou na Série D do Campeonato Brasileiro no dia 5 de maio, com vitória de 1 a 0 contra o Bragantino do Pará. O resultado da partida no estádio Albertão rendeu três pontos para o River. Na liderança do grupo A4 está o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, com quatro pontos. O River assume a vice-liderança, também com quatro pontos. Perde no número de gols marcados, um a menos. O Floresta do Ceará vem em terceiro, com dois pontos, e o Bragantino em último, sem pontuar. O Galo se prepara para enfrentar o adversário mais forte do grupo até aqui, o Santa Cruz. O jogo será no domingo, às quatro horas da tarde, no Albertão. O maior adversário do River continua sendo mesmo a tal da virose. Mas, para o confronto do próximo domingo, tem a vantagem de jogar em casa. E há mais a seu favor. Há 13 jogos, o Galo está invicto e, nos últimos três, não sofreu um único gol.